Boa noite, são seis horas e dois minutos dessa segunda-feira e começa mais um Conexões, que hoje vai tratar de temas importantes, conflitos internacionais e armas nucleares. Há 75 anos foram lançadas as bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Isso selou o final da Segunda Guerra Mundial, mas a morte de mais de 200 mil pessoas e os horrores causados pelas armas nucleares não impediram que países ainda mantenham arsenais atômicos até hoje. Estima-se que existam milhares de odivas em pelo menos nove países. E para tratar dessa questão, nós contamos com três convidados muito especiais para o nosso debate de hoje. O primeiro deles é o embateador aposentado, Sérgio Duarte, que foi representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, presidiu a revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear de 2005 e a junta de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e é presidente da ONG Conferências Puglost sobre Ciência e Assuntos Mundiais. Muito obrigada pela sua presença, embaixador. Vamos conversar com a Renata Dallacqua, acredito que estou falando o sobrenome corretamente, mas se não estiver me corrija, Renata, que é pesquisadora do Instituto das Nações Unidas para a Pesquisa sobre Desarmamento e também é uma liderança do Programa de Gênero e Desarmamento. Muito obrigada pela sua presença, Renata. Obrigada pelo convite, Camila. E mais uma vez, contamos com o professor Carlo Patti, que é professor de Relações Internacionais, doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu apoio novamente, professor. Muito obrigado pelo convite e boa tarde. Bom, e você também pode participar dessa discussão. Você já sabe como fazer isso. É só acessar o YouTube, deixar o seu comentário com um questionamento, alguma dúvida que você tenha para os nossos entrevistados, ou então pelo Facebook, nos comentários do vídeo que está sendo transmitido também nessa rede social. Além disso, dá para conversar com a gente pelo WhatsApp, no 998-1406, ou então pelo aplicativo da TVUFG, que pode ser baixado gratuitamente para celulares com sistema Android. Bom, agora que eu já fiz todas as apresentações, queria começar falando de uma forma mais geral a respeito das armas nucleares. A gente está falando muito sobre esse tema agora pelos 75 anos, das duas bombas atômicas, de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma forma de forçar a reedição do Japão. Queria, embaixador, que o senhor falasse inicialmente quais foram as razões dessa escolha pelas bombas atômicas e por que é importante falar sobre isso ainda hoje, 75 anos depois. Bem, por as razões, o governo americano na ocasião e os governos americanos posteriores, dizer que a razão foi terminar com a guerra, evitar um número maior de baixas, de perda de soldados americanos, que teria ocorrido se tivesse invadido o Japão, que era o final que se previa para a guerra. Mas há outros historiadores que discordam. Há quem acredite que, na verdade, não teria sido necessário lançar a bomba atômica. Também, dentro do próprio governo americano, havia uma corrente que defendia a tese que bastava fazer uma demonstração, fazer uma explosão para mostrar o potencial destrutivo, para fazer com que os países percebessem que era impossível continuar a guerra contra um país que dispunha daquele método. Também há aqueles que dizem que, na verdade, serviu para que se pudesse fazer um ensaio de como a bomba se comportava, na verdade. Eles tinham feito um ensaio no campo, no deserto, mas queriam ver como é que funcionava numa cidade. É difícil saber exatamente qual é a verdadeira razão. Mas é claro que a guerra terminou, e terminou para os Estados Unidos, terminou com a economia de muitas vidas que teriam sido poupadas, em troca de 200 mil vidas de civis, crianças, mulheres, pessoas idosas, japonesas. Porque essa troca é a guerra. Guerra é guerra. Também, na verdade, estava se esperando que o Japão, que a União Soviética invadisse o Japão. E também a ideia era que, uma das possibilidades, é que, ao terminar a guerra, imediatamente lançando a bomba, os Estados Unidos impediram que o Japão invadisse e conquistasse o Japão. Era algo que não interessava aos Estados Unidos. Enfim, há várias teorias a respeito. Melhor, talvez, acreditar na teoria mais humanitária. Vou passar a palavra para a Renata. Renata, fazendo parte desses grupos de discussão sobre desarmamento, qual que é a importância da gente relembrar essa data trágica para o nosso presente? O que aquele momento pode representar para as relações internacionais de agora? E o que lembrar daquele momento faz? Eu acho que, em primeiro lugar, é um respeito às vítimas e aos sobreviventes, que são os chamados hibakusha, que são os japoneses que sobreviveram aos bombardeios nucleares, inclusive no Brasil. Há vários sobreviventes que vivem no Brasil. E eles são bastante ativos em conferências sobre desarmamento nuclear. E, como já faz 75 anos que isso ocorreu, é uma memória que precisa ser preservada. Então, eles têm esse papel superimportante de participar dessas conversas, de contar a história deles, de, através dessa narrativa pessoal do que eles passaram, tentar trazer essa dimensão do horror da guerra nuclear e por que isso não deve ocorrer novamente. E essa frase, inclusive, a guerra nuclear não pode ser vencida e, portanto, não deve ser considerada, é uma frase que já houve um senso entre Rússia e Estados Unidos sobre ela durante a Guerra Fria. E hoje é uma frase que é mais contenciosa, já não é mais tão consensual. Você não consegue imaginar o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia hoje tentando e concordando sobre isso. Então, eu acho que isso mostra um pouco a erosão do sistema internacional, da cooperação multilateral e as armas continuam aí. Então, por isso que é importante a gente lembrar dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki para evitar que eles aconteçam novamente. Enquanto houver armas nucleares, haverá o risco de que elas possam ser utilizadas. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Bom, professor Carlo, queria que o senhor fizesse também as suas considerações a respeito dessa pergunta mais abrangente para a gente começar a nossa discussão. Então, como a Renata falou, claramente é importante manter viva a memória daquele que foi o primeiro e único bombardeio, primeiros e únicos bombardeios em teatro de guerra de armas nucleares. Mas temos que pensar, sobretudo, que as armas nucleares são uma ameaça para a segurança internacional hoje, porque há um número elevadíssimo, como você, Camila, lembrou no começo da transmissão. E o uso das armas pode também acontecer por erros ou também por causa daquele que é a erosão, como disse já a Renata, daqueles que era o sistema de controle de armas nucleares. Em relação ao fim da Guerra Fria, por exemplo, a gente assiste a uma erosão daqueles que são os tratados internacionais para evitar que os países acumulem armas nucleares, os países dotados de armas nucleares. Temos que pensar que hoje, em 2020, 75 anos das explosões em Hiroshima e Nagasaki, um grupo de cientistas americanos que são parte, que escrevem o boletim de cientistas atômicos, Balleting of Atomic Scientists, que tinha criado em 1947 um relógio que determinava quão próximos estávamos do holocausto nuclear, colocou desde 1947 o tempo para chegar ao holocausto nuclear muito mais próximo. Estamos somente a 100 segundos do holocausto nuclear por causa de várias ameaças. A mudança climática, mas também essa possibilidade de proliferação e possibilidade de uso de armas nucleares. A humanidade teve sorte em algumas vezes, como dizem alguns pesquisadores, porque essas armas não foram usadas. Em alguns casos, por muito pouco, se chegou perto. Há uma guerra nuclear, o uso de armas nucleares, somente porque, por exemplo, uma base aérea tinha explodido, e lá se encontravam as bombas. E, por sorte, digamos, não se chegou à explosão de bombas. Esses casos foram numerosos. Então, temos que pensar hoje com o avanço tecnológico, com armas ou vetores de lançamento super-sônico, e nem temos a possibilidade de evitar uma guerra nuclear através daqueles que eram instrumentos clássicos. Então, temos que estar muitíssimo preocupados também pelo uso e há uma necessidade de consciência de toda a população para que as armas sejam eliminadas ou reduzidas no médio prazo, pelo menos. Essa questão da possibilidade de uma detonação, houve um ex-comandante do Sistema de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, o general Butler, Lee Butler, que disse que até hoje não houve uma conflagração nuclear, disse ele, por sorte, por um pouco de competência e, na maior parte das vezes, por intervenção divina. Bom, embaixador, mas além da intervenção divina, nós temos tratados, as Nações Unidas que também fazem a mediação e os debates a respeito desse tema. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso, das relações internacionais, como funcionam esses tratados, o tratado de não proliferação de armas nucleares e qual que é o poder para regular essas questões de armamento nuclear? Esse tratado só existe e só funciona quando todas as partes se põem de acordo, quando você tem um consenso para que o tratado venha a existir. Até hoje só houve consenso que para evitar a proliferação das armas, o tratado de não proliferação, que designa quais são os países que, segundo o tratado, são possuidores e os demais são não-possuidores. Os possuidores se obrigam, através do tratado, se obrigaram a não proporcionar armas a quem não possui e os não-possuidores se obrigaram a não vir a possuir. Isso para todo o centro. Isso não há um término, nesse tratado não designa nenhum prazo para que venha a existir. Nem fala, ou mal fala, fala muito pouco e fala vagamente em desarmamento nuclear. Todos os demais tratados que existem nesse campo são tratados que proíbem explosões experimentais, que proíbem a colocação de armas nucleares em certos lugares onde elas não existem, como a Antártica, como os fundos marinhos, como o espaço exterior, como no nosso continente, todos os países do nosso continente e do Caribe se obrigaram a não vir a possuir armas nucleares. Em outras quatro regiões do mundo, há 114 países que celebraram entre si acordos de estima. Todos esses acordos são acordos de não-proliferação, isto é, que não venham a existir novas armas. Não há nenhum acordo e não há perspectiva de que haja acordo que obrigue os possuidores a se desfazer das suas armas. Renata, queria que você também falasse mais com a gente a respeito disso. Como que funcionam esses acordos de não-proliferação e quais são as tensões que existem aí, como que é possível regular, a partir da política internacional, desses tratados que não haja mais países com armas nucleares, que essas armas que já existem não sejam utilizadas? Sim, Camila, é importante notar que existem acordos de não-proliferação, como o embaixador mencionou, e existem acordos de redução bilateral de arsenal. Então, países nuclearmente armados que concordam em limitar seus arsenais, também numa medida para... uma medida também para demonstrar seu comprometimento com essa causa do desarmamento, que, como o embaixador mencionou, não existe um prazo. Então, muitos países, a maior parte dos países abriu mão de possuir esse tipo de armamento e, com razão, quer ver esse gesto ser reciprocado. Então, o que acontece é que, desde o fim da Guerra Fria, países, principalmente Rússia e Estados Unidos, concordaram em limitar seus arsenais e foram estabelecendo calendários de redução. Infelizmente, nos últimos anos, essas reduções, o ritmo dessas reduções caiu bastante e, hoje, eu acredito que só haja um acordo entre Rússia e Estados Unidos vigente, que é o New Star, que está prestes a expirar em janeiro de 2021 e é difícil nesse momento, acho que, exatamente nesse momento, Rússia e Estados Unidos estão se reunindo para tratar disso, da renovação desse acordo. Então, é um tabuleiro com muitas peças, né? Você tem a comunidade internacional participando do TNP, do Tratado de Não Proliferação e aí é um número bastante grande de países. Você tem números menores em tratados regionais, que é como o governador falou. Você tem essas conversas bilaterais e agora a gente tem emergindo um novo tratado, que é o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. No momento, são cerca de 42, 43 países que ratificaram, mas tem bastante potencial também para ser uma peça importante da arquitetura nuclear no curto prazo. E qual que é a diferença, Renata, desse acordo que está sendo discutido por esses 42 países? O Tratado de Proibição de Armas Nucleares, ele é um tratado que, como o nome diz, ele proíbe as armas nucleares. Então, para quem é membro desse tratado, você reconhece a lei internacional como proibindo esse tipo de armamento. e se algum membro do tratado, em português, a gente fala TEPAM, o TEPAM e o TNP. Se algum membro, para os países membros do TEPAM, a posse de armas nucleares, ela passa a ser ilegal. Mas é importante lembrar que esse tratado ainda não entrou em vigor. em política internacional, as coisas andam num ritmo um pouquinho mais lento do que a gente está acostumado. Então, tem que ter bastante paciência. Mas, o Brasil foi um país bastante importante na negociação desse tratado do TEPAM. E, não só o Brasil, os países da América do Sul, os países da África, eu acho que tiveram um peso bem importante na adoção do tratado pela Assembleia Geral. E, agora, tem a organização da Assembleia Civil, como eu disse, bastante movimento de sobreviventes japoneses trabalhando para trazer esse tratado, para fazer o tratado entrar em vigor. Bom, professor Carlos, eu queria que você também falasse um pouco mais a respeito dessa questão dos tratados, da tentativa de regulação da posse e proliferação de armas nucleares. Sim, então, como enfatizou tanto o embaixador, enfatizou também a Renata, teve esses tratados que culminaram, os esforços culminaram sobretudo logo depois da Guerra Fria, quando houve uma progressão e parecia que podia ter realmente um desarmamento, houve uma adesão sempre maior de países ao tratado de não proliferação de armas nucleares, então, o número de países está congelado, digamos assim, a cinco países que correspondem aos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tem somente quatro países que estão fora desse tratado, mas que possuem armas nucleares. Então, é um tratado quase universal, mesmo existindo vários países que teriam a capacidade de produzir armas nucleares, mas que não fizeram isso. agora, o que assistimos nos últimos anos e não concediu exclusivamente com a presidência nos Estados Unidos Donald Trump foi, sobretudo, uma modernização dos arsenais nucleares, dos dois principais países, Estados Unidos de um lado, sobretudo, os Estados Unidos e a Federação Russa de outro, e, sobretudo, houve uma oposição forte dos países nuclearmente armados que não querem abrir mão do próprio direito, digamos assim, de ter arsenais nucleares e teve oposição também ao tratado de proibição de armas nucleares. Então, se nota esse choque, digamos assim, entre uma necessidade que é percebida pela maioria da comunidade internacional e a vontade dos países nuclearmente armados e, claramente, dos aliados, lá onde existem alianças militares entre países nuclearmente armados e os países que concluem a aliança, por exemplo, os Estados Unidos e os países da OTAN, sobretudo. Então, a gente vê que, de um lado, há uma, digamos assim, uma pressão muito forte de boa parte dos países da comunidade internacional para resolver um problema central da vida internacional, assim como, de maneira crescente, também, a sociedade civil, organização não-governamentais, a mesma organização Pagos, do qual o embaixador Duarte é presidente, enfim, então, e há uma consciência também de boa parte da opinião pública sobre a necessidade de abrir mão dessa ameaça que existe, né? Bom, o senhor falou da necessidade de abrir mão e do entendimento de grande parte das lideranças, mas ainda, como eu disse no início, nove países, como o senhor ressaltou, quatro que estão fora do tratado, tem armas nucleares e alguns países, como a Coreia do Norte, a Índia, tem aumentado seu arsenal nos últimos anos, apesar de Estados Unidos e Rússia ter diminuído, né? Por conta até do que a Renata explicou para a gente por terem sido os países que entraram nesse acordo logo depois da Segunda Guerra e que tinham que reduzir o seu arsenal. Pensando nisso tudo, por que os países ainda estão investindo nas armas nucleares? Isso significa um poder no jogo político de uma forma diferente, claro, do que acontecia na Guerra Fria, mas que forma de poder é essa que os países querem ao produzir ou ao manter armas nucleares? Então, as armas nucleares foram reduzidas, as cenais foram reduzidas, mas o número não, digamos assim, que foi equilibrada essa redução com uma sofisticação sempre maior das armas. Então, primeiro, a necessidade desses países de mostrar o próprio poder e de garantir a própria segurança, mesmo declarando que não serão os primeiros a utilizar essas armas. Então, com uma estratégia clara. Mas essas armas, digamos assim, servem para manter, tentar manter um equilíbrio de potência. Então, há umas lógicas que se mantêm entre os países nuclearmente armados. Pensamos, sobretudo, Estados Unidos e Rússia, mas lá nos outros casos. Índia e Paquistão foram animados por uma corrida armamentista ligada a questões de segurança territorial ou entre China e Índia. Essa foi a dinâmica, o jogo. Coreia do Norte também. Alguns dizem que a Coreia do Norte possui as armas nucleares realmente para poder barganhar com os países que poderiam ameaçar a própria sobrevivência. Visto que a Coreia do Norte tinha um regime resquício, digamos assim, da Guerra Fria. Mas há também, claramente, outras razões que poderiam ser apontadas. Mas essas acho que são as principais. E também há outros países que poderiam ter armas nucleares para garantir a própria segurança. Pensamos a coisa de Irã, pensamos ao caso de Israel, que é outro país que detém Israel. A diferença do Irã possui um arsenal nuclear. A questão é que as armas nucleares não garantem a segurança de ninguém. Os países que possuem armas nucleares reduziram drasticamente. Foi um momento durante a Guerra Fria em que se calculava que existiam cerca de 70 mil armas nucleares em todo o mundo. Mas 95, 96% das quais em mãos dos Estados Unidos e da União Soviética. Hoje se calcula que existam mais ou menos 13 mil. Uma redução realmente enorme do número de armas existentes. Mas o poderio destruidor dessas armas aumentou imensamente. Eles não precisam mais de 70 mil. 13 mil são mais do que o suficiente para acabar com o mundo todo como a gente conhece. E para garantir a segurança deles, como eles pensam que garantam, eles ameaçam a nossa segurança. Porque se houver uma conflagração nuclear entre possuidores de armas nucleares, é claro que eles sofrerão, porque se atacarão mutuamente, se destruirão mutuamente, mas destruirão a nós também. Então é uma questão da sobrevivência e da segurança, não deles, é da nossa sobrevivência. E é por isso que nós, que somos países que não possuem armas nucleares, temos que fazer o possível para protestar, estudar, influenciar da melhor maneira possível para que seja, esse assunto seja, as armas é que haja acordos que destruam, que acabem com as armas de todos, que é esse tratado de proibição de armas nucleares, ao qual os países possuidores têm a maior rogeria, você não quer nem ouvir falar. se algum país possuidor de armas nucleares entrar como membro desse tratado, se obrigará a destruir suas armas. O tratado diz isso. Um país que possuva e quiser ser mesmo tratado, terá que destruir suas armas. E dificilmente isso acontecerá. Por isso nós temos que fazer pressão. Vou passar a palavra para a Renata para a gente finalizar esse bloco e para o intervalo. Bom, Renata, queria que você também comentasse a respeito dessa questão de por que os países ainda mantêm e muitos ainda aumentam o seu arsenal bélico e é interessante a gente em 2020 pensar sobre isso. Nós que, como da minha geração, não crescemos na Guerra Fria, a gente não tinha, não cresceu com esse receio do fim por causa de um atentado nuclear, mas isso volta a ser tema de debates ainda hoje, em 2020. Pois é, Camila, eu não sei você, mas eu cresci com aquele político Enéas que falava na TV que o Brasil tinha que ter a bomba. Então, essa coisa meio caricata, não é? Eu sou o Enéas. Mas, assim, para dizer que tem essa dimensão do dilema de segurança, que é o que o Carlo mencionou, de quando um país se sente ameaçado e essa lógica da rivalidade leva a desenvolver, leva a justificar o desenvolvimento de um arsenal nuclear, mas também tem uma coisa que a gente chama, alguns pesquisadores chamam de excepcionalismo nuclear, né? Existe algo no nuclear que chama muita atenção, né? E que todo mundo quer ter, e é uma associação entre status e prestígio. e, em alguns países, eu falei um pouco disso na minha tese de doutorado, em alguns países como o Brasil, é uma visão de modernidade, né? É uma... E, na verdade, é uma modernidade, na minha opinião, um pouco datada, né? São 75 anos atrás, assim, eu acho que ciência e tecnologia já evoluiu bastante e a nossa concepção de desenvolvimento e de o que é ser um país moderno também pode evoluir. Mas ainda existe, entre alguns grupos, a percepção de que um arsenal nuclear é um atalho, né? Para você ser um país desenvolvido e um país respeitado no sistema internacional. E você pode pôr esse tipo de constatação à prova olhando, por exemplo, o caso da Coreia do Norte hoje. Você acha que a Coreia do Norte tem um arsenal nuclear e, enfim, não é um país desenvolvido e, nesse momento, é um país bastante isolado. Então, existe uma mística em torno do nuclear e que a gente tem que sempre confrontar com fatos e com história e com análise histórica, porque senão é muito fácil entrar nessa, comprar, né? Essa mística nuclear, essa solução para todos os problemas. Bom, e a gente vai agora assistir a uma pílula internacional do professor Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, na Espanha. e, enquanto isso, você pode, claro, participar com a gente pelos nossos vários canais. Eu vou citá-los novamente que é para incentivar vocês a mandarem mais perguntas. Já recebi algumas aqui que eu vou passar no próximo bloco. Então, você pode mandar a sua questão pelo chat do YouTube ou pelos comentários do Facebook, também pelo WhatsApp no 99811406 ou pelo aplicativo da TVUFG que você baixa gratuitamente no seu celular se ele tiver sistema Android. Isso mesmo, Camila. A gente dá uma pausa aqui na discussão há cerca dos 75 anos dos ataques à bomba a Hiroshima e Nagasaki para falar dos assuntos internacionais seguindo ainda a pandemia, a Covid-19, nessa semana que o Brasil já registra mais de 107 mil mortos. A corrida pela vacina continua. A Rússia anunciou uma vacina essa semana e a comunidade internacional acompanha muito de perto já que essa vacina não teve nenhum protocolo e nenhum dos seus estudos divulgado para a verificação exterior à própria Rússia. Não se sabe muito bem como essa vacina foi criada e tampouco a fase 3 que é a fase de provas clínicas foi levada a cabo por parte da Rússia. A gente acompanha para ver qual vai ser o desenrolar disso daí já que o Brasil também se ofereceu, o estado do Paraná se ofereceu para fazer os testes dessa vacina. Com relação à pandemia ainda aqui na Espanha o País Vasco Euskadi declarou o estado de emergência sanitária nessa semana começa hoje com a possibilidade inclusive de agora ter novos confinamentos e limitações da movimentação de pessoas. Na Espanha em geral a partir do Ministério da Saúde e uma coordenação com as comunidades autônomas está proibido as festas à noite em discotecas e também fumar na rua se não se pode guardar o distanciamento social. A gente continua acompanhando porque a Espanha também já tem vários focos novamente da Covid-19 e há uma preocupação muito grande que isso volte a sobrecarregar os hospitais. As eleições nos Estados Unidos estão bastante quentes com o anúncio da Kamala Harris como vice na chapa do Joe Biden e essa chapa que é uma chapa super crítica à gestão brasileira à gestão de Bolsonaro. A gente tem que acompanhar isso muito de perto porque essa subserviência de Bolsonaro pode inclusive se ver afetada em algum momento caso Joe Biden seja eleito. A gente tem que acompanhar isso muito de perto porque isso vai influenciar diretamente no que vai acontecer e na política brasileira sobretudo nessa política de subserviência brasileira aos Estados Unidos. Além disso nessa semana também um acordo de normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos provocou um alvoroço no ambiente internacional sobretudo entre os países árabes já que esse acordo foi intermediado pelos Estados Unidos e prevê a volta das relações diplomáticas entre Israel e os Estados Árabes Unidos. A gente tem que acompanhar também porque isso movimenta novamente o Oriente Médio. Para essa semana antes de acabar quase que eu me esqueço que na Nova Zelândia essa semana as eleições legislativas também foram adiadas por conta da pandemia a Nova Zelândia que levou a cabo uma boa gestão da pandemia com confinamentos e com um controle maior da pandemia mas que agora com novos focos acaba de adiar as eleições legislativas. Para essa semana é isso semana que vem tem mais Hugo Tomazetti direto aqui de Sevilha pedindo para que vocês cuidem dos seus direto para a TV UFG. Estamos de volta com Conexões de hoje que fala sobre conflitos internacionais e armas atômicas. Nós vamos continuar conversando com o embaixador aposentado Sérgio Duarte com a pesquisadora do Instituto das Nações Unidas para Pesquisas sobre Desarmamento Renata Dallacqua e com o professor de Relações Internacionais da UFG Carlo Patti. E lembrando que você pode participar com a gente vou só dizer algumas pessoas aqui que nos mandaram alguns comentários ou mesmo nos saudando aqui pelo tema a Aline Regina agradeceu pelo tema a Fernanda o André Luiz o Ludi Elma o Hugo Tomazetti que é o professor que está direto de Sevilha também está assistindo a gente a Isaltina a Rafaela tem várias pessoas aqui mandando interações mas a gente espera também que vocês mandem perguntas viu pessoal e vou fazer aqui uma pergunta do André Luiz André Luiz se é possível relacionar o aumento dos movimentos nacionais nos últimos anos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos com a proliferação de armas nucleares ou com a manutenção dessas armas quando a gente pensa nos países desenvolvidos que possuem o que você acha Renata é possível fazer essa correlação? Na verdade o desenvolvimento de um programa nuclear é algo que leva muito tempo leva décadas de investimento e dedicação então não é normalmente não é algo que a gente vê uma correlação tão imediata até mesmo no Brasil a gente escuta bastante essa frase do pessoal que trabalha no setor nuclear tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo por que que eles dizem isso? Porque não é um governo entrou e automaticamente naquele espaço de tempo você vai conseguir mobilizar recursos a expertise a técnica necessária então é algo que leva mais tempo o que a gente pode dizer é que uma posição mais nacionalista ela por definição é mais não é tão favorável à cooperação internacional e dificulta um pouco dificulta bastante é o andamento de processos multilaterais né e a gente vê isso no escopo do tratado de não proliferação nuclear os últimos encontros bastante marcados por uma dinâmica mais antagônica uma dinâmica de menos cooperação então eu acho que nesse sentido os movimentos e atitudes mais nacionalistas hoje em dia elas podem representar um entrave ao sistema multilateral e aos programas e ações de não proliferação e desarmamento mas é um pouco difícil relacionar a ascensão de governos nacionalistas nesse momento com o desenvolvimento de programa nuclear porque como eu disse são esforços que levam décadas para serem desenvolvidos Sérgio embaixador o que o senhor acha a respeito disso é possível a gente fazer essa relação como a Renata disse são programas que demoram a ser desenvolvidos mas a gente tem visto que existe um movimento forte nacionalista mais conservador muitos presidentes ascendendo com esse tipo de discurso o que o senhor acha dessa correlação eu acho que eu concordo com o que a Renata disse eu não vejo uma correlação clara entre movimentos nacionalistas e o governo nacionalistas e a obtenção de armas nucleares na verdade todos os países que obtiveram armas nucleares a maior parte deles não as obteve sob governos nacionalistas você pode dizer talvez que a França fez isso o governo de Gaulle durante o qual a França obteve arma nucleares era um governo bastante nacionalista você pode dizer que o governo da Coreia do Norte é um governo nacionalista que busca os seus valores você pode concordar com eles ou não mas busca os seus valores nacionais como forma de manutenção do poder mas a maior parte dos países que obteve arma nucleares obteve porque se sentiu ameaçado e porque possuía a infraestrutura industrial científica necessária para isso outros que tentaram não possuíam infraestruturas tão desenvolvidas não possuíam motivações de segurança tão fortes inimigos externos claros e por isso acabaram não obtendo arma desistindo ainda que tenham pensado em fazê-lo desistir do IPA eu não vejo uma coordenação clara mas é claro e outra vez volta ao que a Renata disse governos nacionalistas tendem a ter menos interesse em engajamentos internacionais não é? enfim participar de engajamentos multilaterais professor professor Carlo queria também a sua consideração e já vou passar daqui a pouco para você mais uma questão sim então muito brevemente concordo com o que tanto a Renata quanto a embaixadora Duarte disseram talvez o outro caso onde se possa haver uma correlação entre nacionalismo e decisão de explodir uma arma nuclear foi o caso indiano em 98 mas lá estávamos num contexto onde o programa já estava desenvolvido onde a Índia em realidade já tinha uma arma nuclear então isso pode acontecer exclusivamente em um país onde um programa nuclear civil já exista que seja particularmente avançado onde haja um comparto industrial muito avançado e um movimento nacionalista que chegue ao poder mas eu acho muito difícil vislumbrar isso no curto prazo porque de fato tem que ser uma política de médio prazo com gastos de dinheiro enorme para um país o programa nuclear custa para a fazenda muitíssimo é também por isso que muitos países não conseguiram ter uma arma nuclear por falta de razões reais de segurança e também por causas econômicas bom professor carlo vou fazer a roda girar vou fazer essa pergunta agora para o senhor o Felipe dalsim ele que é ministrando no programa de pós-graduação em estudos estratégicos da universidade federal do rio grande do sul ele pergunta sobre o desenvolvimento das armas nucleares subestratégicas eu confesso que não sei o que é isso se vocês puderem explicar e acredito que também os telespectadores muitos não sabem o desenvolvimento dessas armas nucleares subestratégicas que Estados Unidos Rússia e China estão fazendo se isso aumenta a possibilidade de guerra nuclear já que essas armas causariam menos efeitos colaterais professor carlo então muito muito brevemente essas armas claramente não aumentam muito a a possibilidade de uma guerra nuclear claramente a proliferação de armas e animosidade entre esses atores pode aumentar as possibilidades de um conflito entre elas mas temos também que pensar qual seria o efeito em cadeia da utilização dessas armas subestratégicas então isso é um fator que tem que ser considerado avaliado Bom Renata você consegue explicar pra gente qual a diferença dessas armas quem não entende e se isso aumenta o potencial de uma guerra se aumenta também os efeitos dessas armas como é que funciona eu acho que o que o o estudante que fez essa pergunta está se referindo em inglês a gente fala tactical nuclear weapons são as armas nucleares táticas e a ideia é que elas teriam poder de destruição menor e poderiam ser utilizadas aí vem uma questão de doutrina países que abririam maior número de cenários possíveis para a utilização de tal armas nucleares o que é importante nesse caso é prestar atenção nas doutrinas dos países né porque armas nucleares são armas tão especiais que você que os países desenvolvem e depois eles explicam quais cenários eles podem eles pretendem consideram utilizar ou não e aí é a questão de doutrina e uma luta uma demanda uma reivindicação dos países não nuclearmente armados como o caso do Brasil é a adoção de doutrinas bastante restritivas com diretrizes bem claras né explicando sendo bastante transparente com o tipo de arsenal em posse e quais os casos em que estaria previsto na doutrina de tal país a utilização dessas armas nucleares na verdade é um cálculo meio macabro mas é uma coisa que a gente acaba tendo que fazer que é revisar bastante doutrina e aí vem o papel aí vem o papel de governo né muda o governo muda acontece de mudar a doutrina e aí é uma coisa relativamente mais rápida de ser feita que são essas adaptações de como os países veem a utilização ou não de armas nucleares eu trabalho aqui em Genebra com vários colegas que que dedicam ao tema de redução de risco nuclear né então você tem todos esses acordos de controle de armas e desarmamento mas você também tem uma outra abordagem que é a mitigação de risco e para esses colegas que trabalham com redução de risco a questão da doutrina é bastante importante quando você tem doutrinas mais restritivas e maior medida de transparência e de criação de confiança entre os países eles consideram que sim é um ponto positivo e diminui a possibilidade de que essas armas sejam utilizadas então é só chamar a atenção que tem os dois lados tem a capacidade o poderio militar e tem também a partir da doutrina onde que você pretende utilizar e quais cenários você considera isso possível bom embaixadora eu vou repassar para o senhor uma questão que eu achei bem interessante para a gente conseguir atender mais o nosso público que mandou questionamentos acredito que é Mané o apelido Mané Jr. Ernesto se eu estiver enganada me desculpe ele saúda a iniciativa e os debatedores e ele pergunta sobre a África do Sul ele diz que foi o único país que se desfez das armas nucleares no fim do Apartheid ele gostaria de comentários a respeito dessa iniciativa embaixador o senhor poderia falar um pouquinho para a gente então sobre isso eu conheço o senhor Ernesto Mané manda um abraço para ele ele é meu colega meu ele é físico nuclear ele é formado ele é doutor em física nuclear mas enfim a África do Sul é um exemplo extraordinário porque possuía um arsenal de cerca de seis ou oito armas e resolveu desfazer-se delas sem nenhuma contrapartida a contrapartida na verdade foi reduzir o grau de tensão no sul do continente africano e em outras partes do mundo também então é um exemplo que estão de indato não foi o único país que fez isso o único país que fez isso nessas circunstâncias também três países que pertenciam à antiga União Soviética se desfizeram voluntariamente das suas armas em troca também de promessas tratados de segurança com o que restou da União Soviética uma federação de países sei como é mas sei enfim então são exemplos importantes países que deixaram de possuir possuíram e deixaram voluntariamente de possuir eu acho que a gente deve tirar o chapéu isso foi uma conquista muito grande até hoje fazemos muitas homenagens a uma dela que foi o capitão dessa mas foi o único país que efetivamente possuía e renunciou e é um exemplo que devemos cultivar e devemos elogiar vou passar para uma outra questão essa da nossa produção preparada no nosso roteiro enquanto a gente está discutindo a questão da não proliferação até mesmo da não existência mais de armas materiais aqui no Brasil como bem lembrou a Renata ou a Enéia já havia dito que o Brasil deveria ter uma bomba atômica e no ano passado 2019 o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu a posse de armas nucleares pelo Brasil qual que é a posição do Brasil nesse cenário das armas nucleares e haveria alguma necessidade neste momento de 2020 o Brasil investir em armamento nuclear ou isso é mesmo a questão dessa questão também um pouco bélica do governo Bolsonaro e sua família o que você acha Renata? Bom Camila como eu disse eu acho que o deputado não foi o primeiro parlamentar a aventar essa possibilidade e provavelmente não será o último isso acontece em vários países há grupos que defendem essa posição eu é engraçado é engraçado você falar isso porque eu na minha pesquisa de doutorado eu observei como que os parlamentares lidam com o tema da tecnologia nuclear e para vários deles assim o fato de o Brasil dominar essa tecnologia né tecnologia de enriquecimento de urânio de produzir energia a partir de pontos nucleares é motivo de orgulho é algo que eles eles elencam como um sucesso do Brasil mas essas declarações a favor da tecnologia nuclear quase nunca se traduzem em um maior orçamento para a ciência e tecnologia então eu acho que é interessante ver o que é a palavra o que é a retórica e como que você vai efetivamente desenvolver essas capacidades questão de prioridades né não existe orçamento para tudo e como que você quer ter um país moderno que apresentar como um país que é obtém os benefícios da tecnologia pacífica para a energia nuclear né desde pesquisa radiofármacos e energia elétrica e se isso não se traduz em um investimento para a ciência e tecnologia então algumas coisas que são coisas que políticos falam mas que às vezes a gente precisa de um investimento maior de base não estou dizendo que tem que investir em arsenal nuclear no Brasil longe disso mas é só para ver como os políticos apresentam o lado um lado da história mas na verdade é preciso muito mais ação muito mais orçamento muito mais do que hoje estaria disponível né e essa ideia de como eu disse antes assim de modernidade e desenvolvimento o que você considera como um país moderno e um país desenvolvido e onde você quer aplicar os recursos o professor Carlos o senhor mesmo destacou que a produção de armas nucleares requer muito investimento né também como a Renata disse o Brasil nesse momento não teria talvez nem esse recurso para investir nesse momento né então os recursos claramente estão investidos somente se houver uma decisão política né e a decisão política tem que ser fruto de uma necessidade clara o Brasil primeiro se comprometeu já na constituição de 1988 a utilizar a energia nuclear exclusivamente por finalidades pacíficas né mesmo se no passado houve também ideias mais limitadas realmente a pequenos grupos das forças armadas de ter armas nucleares né aquela que foi a declaração do do deputado Eduardo Bolsonaro que teve claramente a sua própria fala amplificada por ser por ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e ser também um filho do presidente da República claramente não foi a única a gente tem que pensar também que no governo Lula teve várias dessas declarações então de vez em quando é o vice-presidente da República exato o vice-presidente da República o José Lencar né mas o governo sempre destacou que essa era uma posição uma posição estreitamente pessoal existem claramente investimentos na área nuclear importantes no Brasil mas eles tem que ser associados também a todo o comparto de ciência e tecnologia mas o Brasil pelo menos até 2017 até o novo governo foi um dos países que mais promoveram também o tratado para a proibição de armas nucleares né não há uma necessidade para o Brasil o Brasil teria uma capacidade no futuro de desenvolver um arsenal nuclear mas seria de qualquer forma muito muito limitado tem a capacidade tecnológica enfim mas o que a gente viu sobretudo nos últimos 30 anos pelo ponto de vista diplomático pelo ponto de vista dos cientistas também envolvidos é que o Brasil estava caminhando do outro lado o Brasil construiu um sistema bilateral de não-proliferação e controle mútuo com a Argentina que seria o real a única possível ameaça no âmbito regional mas que não é uma ameaça já durante o regime militar isso foi esclarecido e se começou a cooperar aderiu a todos os principais instrumentos internacionais para limitação de armas nucleares e foi promotor então é bem difícil que o Brasil possa cruzar a linha deveríamos estar numa situação extrema para que o Brasil decida deveríamos estar numa situação de guerra nuclear e deveríamos ter também um tempo para produzir um arsenal então acho que essa opção mesmo ser possível seja irrealizável também pelas condições atuais estruturais da economia brasileira atual e também do quadro político não estável se não queremos dizer nos últimos anos ok Sérgio bom para finalizar embaixador o Sérgio destacou o papel do Brasil frente a esses acordos e no atual momento já que a gente percebe uma mudança de caminho nas relações internacionais a partir da posse de Jair Bolsonaro uma mudança mais conservadora em vários tratados nessa questão da não proliferação de armas nucleares o Brasil se mantém ou talvez ele também altere aí a sua postura até agora não há nenhum indício de que o governo Bolsonaro queira modificar as posturas brasileiras em matéria de não proliferação em matéria de armamento nuclear mas eu queria respeito isso contar uma história que ocorreu talvez há uns 10 anos atrás eu fui convidado para falar a um grupo de estudantes numa coisa talvez vocês saibam o que é se chama Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais ENERI que se realiza acho a cada 2 anos e uma vez me convidaram uns 10 anos atrás para falar a esse grupo encerrei uma semana e eu fiz a palestra de encerramento falei de desenvolvimento nuclear que é mais ou menos a minha especialidade e no final havia mais ou menos 2 mil estudantes na plateia e eu me lembrei de fazer uma pergunta que não teve de repente no final eu pensei em fazer isso e eu disse olha quando eu tinha a idade de vocês isso já faz muito tempo nos anos 50 eu já tinha 30 anos de idade 20 e poucos anos de idade mas enfim nessa época eu e muitos outros da minha idade achávamos que o Brasil deveria ter uma arma nuclear que era a modernidade como disse a Renata que era o poder que era a maioridade do país no cenário internacional então eu disse essa era a posição que eu e outros da minha idade na época tínhamos eu queria perguntar a vocês quantos dentes vocês acham que o Brasil deve ter uma arma no pé levante as mãos havia mais ou menos 2 minutos e contei as mãos e se ergueram não chegaram a 50 então isso me deu a ideia de que hoje essa questão simplesmente é inexistente o Brasil não tem não creio que eu creio que a opinião pública não só os jovens mas a opinião pública brasileira apoiasse um esforço brasileiro para chegar a arma nuclear a menos naturalmente que houvesse um motivo grave de invasão de ameaça o que não há e provavelmente não haverá no futuro previsível Bom a gente chega ao fim do nosso programa queria agradecer embaixador pela sua presença muito obrigada Obrigado a você pelo convite prazer estar aqui prazer é nosso prazer ver a Renata embora virtualmente eu quero que eu já conheço a noite muito obrigada Renata pelos seus esclarecimentos e por contar pra gente tudo que você tem participado e pesquisado nessa área Obrigada Camila pelo convite igualmente embaixador um prazer revê-lo e revê-lo professor Fati Professor Carlos também muito obrigada pela sua presença Muito obrigado Camila pelo convite igualmente foi um grande prazer compartilhar esse programa com o embaixador Sérgio e com a Renata é sempre um prazer estar com eles E eu agradeço também a você que está assistindo a gente de casa ou pela internet ou pela TV e espero que você continue acompanhando da programação da TV UFG e amanhã assista o Mundo UFG com muita informação a respeito da pandemia de covid-19 e também das ações da universidade no combate ao coronavírus Até mais e amanhã e amanhã Obrigado.